Boa tarde a todos, meu nome é Charles Wust, sou funcionário do Serpro e o que eu vim fazer aqui hoje, então, para contextualizar vocês. O objetivo dessa palestra aqui é apresentar o Expresso Móvel. O que eu pretendo mostrar aqui hoje? O Expresso Móvel é uma aplicação que vocês vão ter a oportunidade de ver como ela foi desenvolvida com única base de código, a gente consegue atingir vários mundos, uma grande gama de plataformas. A gente vai ver que ele funciona bem para desktop, funciona bem para celular, a gente vai ver que ele funciona também como uma app, enfim, eu vou mostrar como que a gente pegou, como que a gente fez isso acontecer. Vamos lá, vamos começar. Eu pretendo dividir essa apresentação aqui em duas partes principais. Na parte 1, essa primeira parte agora, o que eu pretendo fazer? Quero dar para vocês uma visão geral do que é o Expresso Móvel. Primeiro, eu vou contextualizar vocês, talvez muitos aqui já conheçam o Projeto Expresso, mas muitos também provavelmente não conhecem, então, vou contextualizar muito rapidamente o que é o Projeto Expresso. Em seguida, vou falar o que é exatamente o Expresso Móvel, onde que ele se encaixa nesse contexto. Depois disso, quero fazer um tour pela aplicação. A gente tem um conjunto de snapshots. Eu vou mostrar para vocês a cara dela, qual é a sensação de estar utilizando ela. E depois, destacar alguns pontos interessantes que fazem parte dessa aplicação. Essa vai ser a primeira parte, vai ser uma parte bem assim, visão de usuário. Não vai ser uma visão, não pretendo entrar em detalhes profundos ainda da parte técnica. Isso vai ser feito na segunda parte. Aí, na segunda parte, eu já pretendo realmente abrir o capô do carro e mostrar para vocês o motor. Mostrar como que a gente está fazendo, como que a gente faz isso acontecer. Eu vou falar um pouquinho da filosofia do projeto, quais são os preceitos, que a gente seguiu para desenvolver ele. Falar bastante da questão do design responsivo. Tem tudo a ver com essa coisa que eu falei aí de estar disponível para várias plataformas. Vou falar um pouquinho o que é isso e vou mostrar como que a gente conseguiu isso no Expresso Móvel. Depois, vou falar um pouquinho de um conceito aí que a gente botou na nossa arquitetura dos widgets. Não é, vamos dizer, nenhuma grande inovação, mas é algo até um tanto quanto simples, mas eu acho que essa sim é a grande qualidade desse conceito. A gente conseguiu desenvolver a aplicação aí utilizando componentes que podem ser construídos de forma bem simples. finalizando, vou falar um pouquinho de como funciona o back-end dessa aplicação, isso daí vai ser importante para entender o que vem depois. que é falar o que é? Falar da app Android. Essa aplicação, o Expresso Móvel, vocês também vão ver que, além de a pessoa poder acessar como no ambiente desktop, ela também pode usar o seu celular com o seu navegador para acessar. Mas se ela quiser ter a aplicaçãozinha própria, também funciona. E mais, sempre, tudo é o mesmo código. Não é, ah não, eu tenho uma versão feita para isso, uma versão feita para aquilo. Não. É sempre a mesma aplicação. Vamos começar. Então, vamos começar aí com a parte 1, visão geral. Pode passar de novo. Falar então, contextualizar vocês, sobre o projeto Expresso. O que é o Expresso? Bem resumidamente, é uma suite de comunicação e colaboração inteiramente desenvolvida com software livre. O que o Expresso fornece? A parte principal do Expresso, realmente, é a questão do Expresso Meio. Então, é uma ferramenta aí na qual você vai conseguir estar acessando o seu e-mail. Mas não é só isso. O Expresso também vai te fornecer a possibilidade de montar a sua agenda, montar os compromissos. Ele também vai manter o catálogo de endereços que você utiliza. Tanto os catálogos pessoais seus, como um catálogo corporativo, de onde você trabalha. Um módulo de tarefas, um módulo de mensagens. Ah, tudo isso já existe. Existe. Mas, lembrando, isso daqui é uma suite livre. E até eu poderia ter posto na apresentação, não entrei em detalhes aqui. E a outra parte legal também é que o Expresso tem uma grande comunidade, uma comunidade bastante ativa por trás. Atualmente, acho que o Serpro é um dos principais patrocinadores dos projetos, mas tem outros grandes patrocinadores também. Temos Data Prev, temos pessoal da Celepar, tem pessoal aqui também do Rio Grande do Sul. Gente, realmente assim tem uma comunidade bastante vibrante. E é... Deixa eu ver o que eu ia falar. Então, é uma suite que já está bem estabelecida. Já é utilizada por vários órgãos do governo. Temos aí mais centenas e milhares de usuários que estão dentro do Expresso. Só que o meu objetivo aqui, até por isso que eu não quis me aprofundar nessa parte, não é falar do Expresso. Até porque muitos já conhecem. Meu objetivo aqui é falar do Expresso Móvel. Qual que foi a ideia desse projeto? O Expresso já está aí, já está bem estabelecido. Mas a gente sentiu a necessidade de ter o quê? O Expresso, tal como é, ele funciona muito bem para o ambiente desktop, mas a gente precisa evoluir. Então, veio a ideia. Não, a gente precisa ter uma interface legal, a gente precisa ter uma interface boa, também para cobrir esse mundo do celular. Como é que a gente vai fazer isso? Ah, vamos refazer todo o Expresso? Pô, não é necessário. Ele já está aí, ele já cobre bem, vamos dizer, os requisitos de negócio dele. Ah, enviar e-mail, autenticar, cuidar de eventos da agenda. Tudo isso ele faz muito bem. A única coisa que a gente queria dar para ele é uma cara nova que funcione também nesse mundo do celular. Então, o que a gente fez? Vamos criar uma aplicação nova, ou melhor dizendo, vamos fornecer uma interface nova. E o que a gente vai fazer para construir essa interface? Vamos ficar no simples. HTML5 com JavaScript. Uma coisa que ele tem bem interessante é o quê? Você vai acessar essa interface nova, mas na hora de executar toda a parte de negócio, você vai, ainda assim, estar utilizando todo o serviço do Expresso BR. Então, é uma interface nova para acessar os mesmos serviços que você tinha antes. Só que, qual que é o grande diferencial? Ah, vamos fazer uma aplicação para celular? Vamos. Ah, mas celular só não é suficiente. Tem que ficar legal no tablet também. Tem uma galera aí que usa tablet. Beleza. A gente faz o quê? A gente também fornece uma visualização boa para tablet. Ah, então vamos ficar por isso? Celular e tablet? Não. A gente resolveu ir mais além. Ah, você já tem uma interface desktop? Mas a gente pode ter também uma interface simplificada, melhor para desktop. Então, essa mesma aplicação também fornece uma nova interface para a parte desktop. Um visual mais moderno. Vocês vão ter a chance de olhar daqui a pouquinho. Bom, já falei, o nosso foco inicial foi dispositivos móveis, mas, frisando novamente, não é reservado a isso. Onde que ele vai funcionar? Desktop, smartphone, tablets. O que mais a gente também faz? Quando eu falo celular, uma coisa aí que a gente também conseguiu alcançar, no celular posso acessar. tanto pelo meu navegador, quanto com uma app própria. A gente, então, pega esse mesmo código e fornece das duas formas. Um bônus aí, a mais que a gente também pegou, aproveitou todo esse sistema aí que a gente está fazendo, a gente resolveu criar também um módulo acessível. Não vai ser o foco aqui dessa apresentação, mas é interessante falar que ele existe. É um módulo que foi pensado, desde a sua concepção, para deficientes visuais e motores. Você vai fazer um sistema, ele, tendo esse público em vista, você tem que ter algumas preocupações, e a gente seguiu aí todos os padrões relevantes para fornecer esse módulo. Eu vou mostrar um pouquinho dele também, apesar de não ser o foco dessa palestra. Bora lá, então. Vamos fazer um tourzinho pela aplicação. Falei muito aqui, estou do nosso cliente aí, mas vamos ver o que ele é. Tela de login. Notem que aqui, eu estou mostrando para vocês como ela é num celular. Daqui a pouquinho vocês vão ver essa mesma tela, como que ela vai ficar num desktop. Pode passar para o próximo. Fazendo login, botando seu usuário e senha, você vai acessar a aplicação, que tem um menu lateral. Você tem aí acesso aos módulos do sistema. No momento, o que a gente tem no Expresso Móvel? No momento, a gente ainda está limitado a módulo de e-mail, claro, é o mais importante. E ao módulo de catálogo de endereços. A gente tem aí planos de botar todos os demais módulos que o Expresso hoje já fornece. Estamos seguindo aí a ordem. A gente também já tem um trabalho aí que está avançando na parte de agenda. Abaixo, vocês podem ver também aí a lista de e-mails. Pode passar. Aqui, então, é a visão que o usuário vai ter da sua listagem de e-mails. Deixa eu ver se aqui tem... Não. No próximo slide. Não, não. Pode voltar. Obrigado. Isso daqui, então, é a visão, claro, bem limitada, porque o usuário vai estar vendo no seu celular. Pode passar para o próximo, já. Um conceito que a gente inseriu no Expresso Móvel, que foi bem interessante, é o conceito de quê? É o conceito de conversas. Eu recebo um e-mail, depois chega a resposta, depois vem o forward. Vocês devem estar acostumados com esse conceito já do e-mail, que ele vai fazer o quê? Ele junta tudo isso numa thread, numa conversa única. Então, aqui, isso daqui, é quando o usuário pediu para ler uma conversa. Primeiro, teve um e-mail do Rafael. Depois, teve uma resposta do Frederico. E se tivessem vários e-mails, iam ser postos um embaixo do outro. Vocês estão, acho que talvez já devem ter visto isso no Gmail. Isso daí é bastante interessante para você não ir se perdendo, principalmente quando você tem sequências, às vezes, de e-mails, para você não perder o contexto. Isso é uma funcionalidade bastante interessante. É algo que o Expresso Móvel está aí fornecendo para a gente. Tela de composição de e-mail. Não vou entrar em detalhes aqui, todo mundo sabe como pôr um e-mail. Pode passar. Na sequência, catálogo de endereços. Então, aqui, eu posso estar acessando todo o catálogo de endereços. Na verdade, é bem interessante isso daqui. Por quê? Porque eu posso estar tanto acessando o meu catálogo pessoal de endereços, como também posso estar acessando o catálogo corporativo. Inclusive, tem aí a possibilidade de eu navegar e escolher o meu catálogo. Pode passar. Não achei um cara mais bonito para botar nesse slide. Só tinha esse daqui. Fiquei com medo de queimar o slide. Mas o que eu posso fazer? Posso pegar esse contato daqui, a partir daqui, já realizar uma ligação para ele. A gente consegue fazer isso de forma bastante tranquila. Ou, claro, também posso mandar um e-mail, tem aí a possibilidade. Pode ir. Então, isso é o sistema que a gente tem. Mas é o sistema que a gente tem quando você está acessando num celular. Se você pegar o mesmo endereço, agora digitar lá no seu desktop, você é direcionado para esta página de login. Isso é o que a gente chama de design responsivo. A interface que é apresentada para você vai depender do dispositivo que você está usando. Ela vai ser a mais apropriada para o dispositivo. Então, no celular, é aquilo que vocês acabaram de ver. Agora, quando você vai, você acessa via desktop, aqui está a tela de login que você acessa. Pode passar. A tela de visualização do e-mail, dos e-mails, também mudou consideravelmente. A gente tem mais espaço, a gente faz uso desse espaço. Então, você consegue visualizar os seus e-mails de forma bem mais espaçosa, por assim dizer. De novo, o conceito aqui de conversas. Você escolheu algum e-mail lá da sua lista, ele já troca. Mantenha ainda a sua lista aqui do lado. No celular, isso jamais ia ser possível, você tem pouco espaço lateral. Mas no desktop, a gente pode, tranquilamente, estar mostrando a lista de e-mails, um pouquinho apertadinho ali do lado, com o conteúdo do e-mail aqui na esquerda. De novo, com o conceito de conversas. Aqui, a gente está vendo uma conversa, se vocês olharem ali na lista de e-mail, Rafael, Frederico, José, quatro. É uma conversa aí com quatro e-mails, uma discussão aí sobre a web conferência. Pode passar. Composição de e-mail. Quando a gente está compondo um e-mail no celular, não tem muito o que fazer, a não ser usar a tela do celular inteira para permitir o usuário digitar o e-mail dele. No desktop, a gente já pode fornecer para o cara uma janelinha flutuante. É bem importante ter essa janelinha flutuante, para quê? Quer dar uma olhada no conteúdo que tem em algum e-mail? Você pode estar olhando isso, você move aí essa janelinha para onde você quiser. E você consegue, então, compor o seu e-mail tendo em mente o que o usuário, o que o seu destinatário enviou no e-mail anterior. Então, notem aqui a diferença marcante de interface. O catálogo de endereços. No catálogo de endereços também, agora eu tenho muito mais espaço. Eu não preciso estar encolhendo o nome de uma pessoa abaixo da outra. Aqui, eu já posso disponibilizar um pouquinho mais de informação logo de cara. Eu posso já mostrar nome e o telefone, o nome, e-mail e o telefone das pessoas. Um celular, isso a gente tentou, inclusive, isso ficava muito atulhado, não fica legal. Mas no desktop, é tranquilo a gente botar aí vários cartõezinhos, um para cada contato, e exibir já algumas informações adicionais nessa tela. De novo, não se assustem, está aí a visão de detalhes de um contato. Então, antes de eu começar a falar agora do módulo acessível, só para finalizar, vejam então que a gente tem aí duas interfaces bem diferentes, uma voltada para o mundo móvel, outra voltada para o mundo mais do desktop. Pessoal, vocês estão conseguindo me escutar direito, né? Eu estou, às vezes, o microfone meio longe está atrapalhando vocês. Então, vamos continuar. Daqui a pouquinho, eu vou falar como que a gente atingiu esse objetivo de ter interfaces bem distintas, mas com uma aplicação só. Antes de falar disso, quero mostrar para vocês, então, aqui, a questão do e-mail acessível. O e-mail acessível foi aí uma necessidade que surgiu no meio do caminho, que é o quê? Quando você está desenvolvendo para um público, principalmente o público deficiente visual, eles vão estar contando com uma interface que vai ser lida por um software leitor de tela. Quando você está construindo uma aplicação dentro dessas premissas, você tem que repensar como que você gera o conteúdo dessa aplicação. Muito conteúdo dinâmico, muita coisa que você puxa dinamicamente, é super legal, a gente usa isso extensivamente nas imagens interfaces que vocês acabaram de ver, mas isso daí é complicado para o leitor de tela. O leitor de tela nem... Tipo, você vai e preenche uma div automaticamente com o conteúdo que chegou. O leitor de tela já passou daquela div, ele não vai voltar a ler aquilo lá de novo, você não tem um controle muito fino disso daqui. Então, o que a gente fez? A gente já tinha toda, vamos dizer, uma parte de lógica de negócio, por assim dizer, feita, a gente construiu uma interface nova que segue o HTML mais old school, mais simples que a gente pode gerar. Isso daqui nada mais é do que uma tela dividida em várias sessões, com títulos H1, dividindo cada uma dessas sessões, que, para um cego, e a gente teve a honra de poder estar contando com a ajuda de deficientes visuais lá do SERP, que nos deram uma consultoria bem legal para a gente fazer esse sistema, esse módulo aqui, se a gente mantém uma estrutura HTML5, parágrafos, parágrafos, títulos, a gente conseguiu fornecer para eles uma interface muito legal. Isso daqui, num leitor de telas, é muito legal. Vocês podem ver que lá no topo tem a opção ir para menu 1, para lista de e-mails 2, para paginação de e-mail 3. Isso daí são teclas de atalho que vai fazer o leitor de tela pular direto para a sessão que interessa o cara que abriu essa tela. Para a gente não ajuda muito. Para o deficiente visual, isso daqui é a diferença entre levar um minuto para chegar na lista de e-mails e levar 2 segundos. Então, é algo bem interessante. Pode passar. Aqui está mais uma tela também que a gente forneceu para eles. A parte aí de leitura de e-mails. Também, sempre seguindo uma consistência bastante rígida nas telas. O topo é sempre igual, a divisão de sessões é sempre igual. Para que o cara se acostume com a interface e saiba chegar rapidamente onde quer. Alguns pontos, então, que eu acho que são interessantes ressaltar. Já falei, não vou chover mais ainda no molhado. Consistência visual. Desktop, smartphone e tablet. Cada uma dessas telas vai aparecer de forma consistente. Vai aparecer a interface que serve para o seu dispositivo. Acessando no celular, tela para celular. Acessando no desktop, tela para o desktop. Conversações de e-mail. Isso daí é algo que o Expresso nativamente não tem, mas a gente deu um jeito aí de inserir o Expresso móvel. A gente consegue manter o registro de conversações. Isso facilita bastante quando você está acompanhando uma discussão. Você consegue, vamos dizer, não perder o foco de forma bem mais tranquila. Uma questão também, fotos dos remetentes. Eu podia ter ressaltado isso antes. não é, vamos dizer, a maior inovação do mundo. Não, mas é um troço bastante interessante. Sempre que você está recebendo um e-mail de alguém que está lá no seu catálogo corporativo, além de estar mostrando lá o e-mail do remetente, vai estar mostrando lá uma miniatura, uma fotinho dele. Isso facilita você até não perder o contexto de quem que você está falando. Principalmente aí, com a questão de conversações, é bastante interessante. Você sabe, você vai olhando, ah não, aqui foi o Charles, aqui foi o Rodrigo, aqui... Claro, não é, vamos dizer, infalível ou a maior coisa, mas, na boa, isso dá uma experiência de uso bem mais confortável. Janela de composição de e-mail flutuante. Isso eu já falei na hora, né? Você pode estar escrevendo seu e-mail e olhando por trás o que o cara mandou no e-mail anterior. Claro, só vai dar para fazer isso no desktop, no telefone, é sempre mais complicado. Você tem que ficar indo e voltando aí para conseguir fazer caber as coisas na tela. E por último, agora, esse último ponto aqui é específico do módulo acessível. A gente procurou seguir o máximo de recomendações que a gente conseguiu dos padrões EMAG e W3C. São padrões aí nacionais e internacionais de acessibilidade. Há coisas que você deve fazer e coisas que você não deve fazer em uma aplicação para que ela fique confortável para ser usada também por esse público com algum tipo de dificuldade. gente, isso finaliza essa primeira parte da apresentação. O que eu fiz até agora foi realmente dar para vocês uma visão de usuário. Então, agora vocês já sabem o que essa aplicação pode fazer. Na segunda parte aqui da apresentação, o que eu pretendo mostrar para vocês? eu queria aproveitar agora e me aprofundar um pouco não no o que a aplicação dá, mas no como a gente conseguiu fazer isso. Deixa eu só. Pode passar. Filosofia do nosso projeto. aqui, na verdade, o que a gente procurou ter em mente desde a concepção inicial do projeto? Quanto menos dependências externas, melhor. O que eu quero dizer com isso? Ah, você utilizou Angular, você utilizou JQuery, você... Que bibliotecas você utilizou? De início, o único requisito que o ExpressMobile teve no seu início, o único requisito, não, a única, vamos dizer, biblioteca que a gente já contou desde o início foi o JQuery, até porque ninguém desenvolve nada com JavaScript hoje em dia sem JQuery. É bastante complicado. Mas, era a única biblioteca com a qual a gente contava. Só o JQuery. Ah, mas, pô, você não podia estar usando um JQuery, uai, podia facilitar um monte, aí, a construção da tua interface? Poder. Podia. Mas, no momento em que você começa a botar uma biblioteca para, por exemplo, montar a tua interface, a tua interface vai ser montada de acordo com os preceitos daquela biblioteca. Tá, mas eu quero adicionar uma questão de design responsiva, essa questão de exibir de um jeito numa interface para celular e numa para desktop. É, não, mas o JQuery, uai, para fazer isso, ele precisa disso e disso, daquilo, porque ele monta o botão sempre de um jeito, a gente começa a ter uma dificuldade. Então, se eu quero ter um JQuery, uai, só para, por exemplo, botar botões na aplicação, não preciso, já tem botão no HTML puro, não preciso ter algo especial para fazer isso. Então, a gente foi sempre olhando, vamos dizer, essa questão, ah, vamos adicionar tal coisa no projeto, sempre foi visto com grande reserva. Quando eu entrei no projeto, eu vou admitir para vocês, eu era um pouco até crítico disso, porque eu pensei que a gente, ah, a gente vai acabar reinventando a roda, mas eu tive que dar o meu braço a torcer, porque, sim, a gente reinventou uma ou duas rodas, só que, quando a gente reinventou, a gente só inventou uma roda circular, simples. a gente não teve que pegar um jQuery Y, que além de te dar a roda, ele te dá uma roda que já vem conectada num eixo, só que você não precisa do eixo na sua aplicação. Então, a gente, as coisinhas pequenas que a gente reinventava, a gente inventava elas de forma simplificadas e sob medida para o que o Expresso Móvel precisava. Vou dizer uma coisa, assim, o tempo que a gente gastou reinventando coisas, foi bem pequeno. Porque, ah, questão de janela flutuante lá. Pô, em um dia deu para fazer aquilo, isso daí, formas de implementar aquilo usando só jQuery, você vai achar toneladas aí na internet. Então, não é o fim do mundo. Só que, como a gente construiu isso do zero, a gente tem um controle muito forte a qualquer estrutura HTML que aquilo gera, qual que vai ser o comportamento, a gente controla isso total. Não tem, ah, não, porque a biblioteca trabalha de um jeito. Se a gente quiser, a gente muda tudo e faz de outro jeito. Isso dá para a gente um controle grande na aplicação e eu vou dizer para vocês, realmente, que não fosse isso, a gente não teria conseguido o resultado legal na questão do design responsivo que a gente conseguiu atingir no final. Pode ir. Falar agora, então, acho que talvez seja o, vamos dizer, a nossa cereja do bolo nessa aplicação do Express Móvel, falar um pouco do design responsivo. O que que é esse design? abordagem que tem por objetivo fornecer a melhor visualização possível para um site, independente do dispositivo utilizado para acessá-lo. Isso daí é meio adaptado aí da Wikipedia. Já falei, não vou, acho que não tem porque martelar mais ainda. Olha aqui a nossa listagem de contatos. Quando a pessoa está acessando via desktop, desktop é aquela visualização. Acessou no celular, mudou radicalmente, parece, meu Deus, isso daqui é outra estrutura. Será que é? Pode passar o slide para mim, por favor? Tanto na visualização da esquerda, quanto na visualização do telefone, a gente sempre tem a mesmíssima estrutura HTML por baixo dos panos. A gente tem lá uma sessão com a lista de contatos e várias de vizinhas. Algumas são separadores de letras e outras correspondem aos itens, aos nomes que estão sendo exibidos na lista. Ah, tá, mas, pô, mas o telefone era radicalmente diferente. Como é que você conseguiu pegar isso daqui e exibir de forma tão diferente? Solução para isso? Próximo slide, por favor. MediaCarrie. A gente está construindo o nosso conteúdo HTML, ele é sempre o mesmo, mas a gente pode fazer o quê? Existe uma regra ICSS, arroba mídia aí, que vai fazer o quê? Quero aplicar um estilo a um determinado componente HTML. Se a resolução for até 1024 pixels, a gente vai considerar que o que tem que ser exibido é a visualização para móvel. Então, por exemplo, ali no estilo letter separator, separador de letras. No caso de um dispositivo móvel, quando eu vou exibir um separador de letras, tipo letra A, letra B, letra C, lá que a gente usa para separar os nomes da nossa lista de contatos, eu vou botar um fundo um pouquinho mais escuro. Mas, essa regra só vai ser aplicada se a resolução na qual eu estou exibindo o meu conteúdo, só se ela for até um comprimento máximo de 1024 pixels. Passou disso, ou seja, se tiver de 1025 para cima, considera que é desktop. E daí, eu exibo o que? Eu não vou adicionar esse fundo escuro, eu vou adicionar um espaçamento, por quê? Porque no desktop, eu tenho que separar os cartõezinhos, não é para o separador de letra ficar colado no resto dos itens. Então, eu já ponho uma margem aí para separar. Claro, boa parte da formatação, cor da fonte, tamanho da fonte, eu quero usar a mesma, tanto no desktop, quanto no ambiente móvel. Então, eu botei, antes dessas duas queries ali, mídia, eu botei uma formatação direto no componente, lá, tamanho da fonte, peso da fonte, cor, por aí vai. mesma coisa também foi aplicada quando eu vou exibir um item. Vocês podem ver que no celular, é aquela ali, a primeira formatação que está no lado direito desse slide, eu tenho uma formatação bastante simples para mostrar um item da minha lista de contatos no celular. É só botar uma div embaixo da outra, não tem segredo. Agora, para exibir no desktop, eu já quero fazer uma formatação um pouquinho mais sofisticada. eu já quero exibir um display diferente, eu já quero botar um background, aquela imagenzinha de um cartão, enfim, para ter uma formatação mais, vamos dizer, mais rica nesse tipo de ambiente. Pode passar? Questão dos widgets. cada componente visual que a gente tem na tela, como é que a gente fez para desenvolver o ExpressMobile? Cada um desses componentes, a gente separou a parte. Por exemplo, lista dos folders, das pastas de e-mail da pessoa. Isso daí a gente implementa a parte. lista dos e-mails, ou melhor dizendo, não é lista de e-mails, porque vão ter linhas lá que não são um e-mail único, vão ser uma conversação. Então, é a widget headlines. Ah, o cara quer compor e-mail novo, então, ele abre uma widget compose. Pode ir. Como é que a gente faz para criar cada um desses widgets? Cada módulo do Expresso Móvel, ele sempre vai ser composto então de várias widgets, e ele vai ter lá um JavaScript que instancia elas. Sempre vai ser composto de quê? Toda a parte de conteúdo HTML. Ah, eu votei lá, por exemplo, na minha lista de e-mails. Eu vou ter então uma div, que vai ter o nome lá de quem está do remetente do e-mail. Eu votei imagens também para dizer ah, o e-mail é importante, o e-mail foi respondido. Enfim, existe toda uma estrutura HTML para montar uma linhazinha de um e-mail. Eu crio um template para essa linha e guardo num arquivo HTML. Eu também faço o quê? Ah, como é que você vai formatar isso? Já mostrei para vocês. isso vai ser formatado diferente no celular ou num desktop. Então, eu vou criar um arquivo CSS lembrando a questão de design responsivo. Então, eu vou ensinar o navegador a montar então essa minha headline tanto num ambiente desktop quanto num ambiente celular. eu ponho isso tudo num arquivo widget headlines .css E a lógica por trás disso daí? Ah, como é que eu faço para puxar a informação do back-end para mostrar? Aí sim eu uso um arquivinho JavaScript. O legal disso é o que? A gente pelo menos conseguir dividir bem as linguagens. de início a gente não tinha questão do arquivo HTML a gente construía muito conteúdo HTML dentro do JavaScript. Mal negócio, mal negócio, mal negócio. Você acaba misturando duas linguagens no mesmo código você cria uma string com conteúdo do HTML e não sai legal. O ideal é faz o que? Se cada headline vai ter o mesmo formato cria um template para isso. Criou o template? No seu JavaScript você carrega o template e clona ele quantas vezes você precisar para cada uma das headlines que você quer exibir. Pode passar. Gente, eu estou aqui talvez passando rápido ou eu realmente poderia talvez ter está fazendo uma transição um pouquinho melhor entre cada assunto mas a questão é que a gente tem um tempo aqui que é limitado então eu peço desculpa para vocês que eu estou falando uma coisa abruptamente e já vou para o próximo assunto é que realmente o tempo não é de sobra vamos lá então falar um pouquinho agora do back end back end gente seria o que? Eu falei no início da apresentação o seguinte nós temos expresso light vocês já viram até agora expresso light não expresso móvel expresso light era o nome no início do projeto eu já mostrei aqui toda a parte html como é que eu faço para gerar o conteúdo mas eu preciso estar puxando esse conteúdo do expresso como eu falei para vocês a gente não reimplementou essa lógica então como é que funciona está lá um usuário ou no seu desktop ou no seu celular ele acessa o servidor do expresso móvel quando ele precisa puxar algum conteúdo ele fala com um back end próprio feito em php esse back end pega essa requisição e encaminha para o servidor do expresso BR aí quem realmente puxa o e-mail quem realmente faz toda essa operação é o expresso a gente só faz a gente só fala com o nosso back end o back end é um túnel ele simplesmente pega a chamada dá uma transformadinha nela e passa lá para o expresso aí sim o expresso BR vai lá e vai conectar no servidor de IMAP para puxar o e-mail se precisar enviar fala com o SMTP se precisar autenticar fala com o LDAP quem faz isso é o expresso não é objetivo do expresso móvel se preocupar com essas coisas feito isso o expresso vai falar de volta com o back end o back end ele não é um túnel vamos dizer propriamente dito por quê? porque ele recebe essa informação do expresso e ele dá uma mastigadinha às vezes o expresso quando você pede uma informação ele te dá uma resposta muito grande muito inchada às vezes com mais informação do que você realmente precisava então ele dá uma simplificadinha para devolver a resposta lá para o usuário então isso daqui é o modelo de back end que a gente utiliza a gente tem um back end bem simples ele atende a diversos tipos de chamada mas ele não executa lógica pesada nenhuma quem faz isso é o expresso BR e fechando aqui a apresentação falar um pouquinho também de app android ah então quer dizer que você desenvolveu outro sistema não a gente tem o mesmo código o que eu mostrei para vocês até agora era o que o cara está no celular mas ele vai lá abre o navegador dele no celular e digita o endereço do servidor isso era o que eu mostrei até agora mas também tem a possibilidade ah eu quero usar como aplicação eu quero ter o meu ícone lá a gente tem uma aplicação e não é só um atalho para uma página na internet gente tem uma aplicação lá que a gente pode estar utilizando o celular a gente já tem isso disponível hoje como que a gente faz para disponibilizar essa aplicação Apache Córdoba também conhecido erroneamente não é exatamente a mesma coisa como PhoneGap permite o que o Córdoba dá para você ele te dá a possibilidade de fazer o que você tem uma aplicação HTML e JavaScript você encapsula ela dentro de uma app Android e mais não é só Android se você quiser pegar a mesma aplicação você pode compilar também para o iOS também para a parte lá do Blackberry tem para o Windows Phone também ele tem aí várias plataformas a gente está começando com isso agora então é foco no Android a gente tem um plano sim depois de pular para o iOS também depois a gente vê o que a gente faz pode mas está beleza mas você está dizendo que é a mesma aplicação é só que a gente faz quando eu falo do Expresso Móvel ele pode funcionar de duas formas paralelas quando eu estou acessando no meu celular do navegador como é que as coisas acontecem eu falo com o servidor onde está o Expresso Móvel de lá eu puxo o HTML e JavaScript e também no mesmo servidor vai estar o back-end PHP que fala lá com o Expresso o problema dele e daí pode no celular quando eu faço o build da minha aplicação o que ele cria ele vai criar uma aplicação Expresso Móvel utilizando o Córdoba e essa aplicação já tem toda a parte HTML e JavaScript dentro dela só que lá no JavaScript vai ter determinados momentos em que ele tem que falar com o back-end quando eu estava no mundo de navegador o back-end estava lá no mesmo servidor onde eu puxei o JavaScript normal nenhum segredo aí no celular quando a gente faz o build da aplicação a gente muda uma configuraçãozinha do Expresso Móvel que diz o que Expresso Móvel quando você precisar falar com o back-end você fala com determinado endereço aí quando eu monto a minha aplicação do Expresso Móvel eu digo o endereço do meu do meu back-end então a aplicação a parte HTML JavaScript está toda dentro do celular mas quando ela precisa de alguma informação ele fala com o back-end do Expresso ele tem que puxar a informação de algum lugar só finalizando essa parte aí do Córdoba eu hoje a aplicação a gente ainda está fazendo de forma bem simples ela é bem dizer a mesma aplicação que tem para a parte web a gente só está realmente encapsulando para rodar como aplicação mas uma coisa legal que o Córdoba permite é que ele também te dá acesso a recursos nativos do seu celular então o que a gente está fazendo armazenar credenciais armazenar credenciais é algo que todo Android já tem parte lá do Google Accounts que ele permite você fazer isso o Córdoba te dá meios de acessar isso e é algo que a gente já está implementando era o que eu estava inclusive trabalhando quando eu vi de uma certa apresentação do Fizzle aí eu parei de fazer isso e vim aqui mostrar isso aqui para vocês ah eu quero fazer armazenamento offline de e-mails está no nosso radar também a gente pode usar armazenar os e-mails no próprio dispositivo do usuário para que ele possa acessar depois de forma offline enfim tem bastante coisa legal ainda a ser explorada na aplicação Android mas são coisas que estão acontecendo e é isso que eu tinha para falar para vocês gente aqui então só para crédito a quem merece essa equipe de desenvolvimento do nosso sistema devem estar assistindo a gente aí pelo Fizzle ao vivo o implementador principal idealizador do projeto esse cara que está sentado aí com esse sorriso super simpático mas ele foi vamos dizer a pessoa que realmente criou é o Rodrigo Dias mas temos também o Diogo ali à esquerda que é o nosso cara da acessibilidade o Edgar aí que dá um apoio grande para a gente aí ao meio da figura e a Fátima aí que também serviu aí de web designer para a gente em vários contextos principalmente na parte do acessível acho que é isso obrigado pela atenção de vocês fico à disposição também para qualquer dúvida qualquer coisa que vocês queiram além desse momento agora mas vocês tem aí meu e-mail também se quiserem tirar alguma dúvida mais tarde fique à vontade mas estou abrindo também aqui para algum questionamento de vocês alguma pergunta? não está ainda a gente está lançando isso meados realmente de agora a parte web então o Android ainda vai demorar um pouquinho mais a gente quer ter mais coisa do que só a aplicação encapsulada mas isso daqui já pode ser baixado é software livre então se você quiser gerar o seu APK instalar no seu Android isso é possível você usa o Expresso BR atrás tem que ser a versão específica que vocês estão utilizando lá porque senão dá erro na compilação da frente não? olha na verdade nem sempre porque nem todas a gente faz chamadas JSON se não mudou a questão de chamadas JSON não vai ter muita diferença a gente quando vai fazer os nossos testes até não é algo que a gente costuma se preocupar muito porque vamos dizer a forma de recuperar um e-mail isso é algo que não está mudando de versão para versão então realmente para ter mais segurança sim o ideal é estar usando sempre a última versão do Expresso mas hoje vocês estão usando o V3 ali o BR que você está chamando é o V3 é não aí sim você tem razão já aproveitando então já que vocês estão colocando coisas no radar é uma coisa que tinha na versão anterior a gente usa a versão anterior nós somos da Universidade do Estado Santa Catarina e justamente por causa daquele dashboard que tinha que você via compilação de todos os e-mails sua agenda comunicados internos tudo que foi retirado no Expresso V3 ele tinha um dashboard e a página inicial quando chegava tinha uma compilação de todos os e-mails acho que eram os 10 primeiros mensagens que você recebeu tinha várias aplicações que você conseguia colocar naquele dashboard e na V3 eles tiraram esse dashboard isso era uma coisa legal para colocar na aplicação primeira cara do sistema e depois o usuário entra aí no seu módulo é interessante vamos você falou que você é de onde mesmo? da Universidade do Estado de Santa Catarina da UDESC? fui professor de lá colaborador então tá obrigado espera aí mais uma pergunta muito legal o modo de conversa eu sou fã desse estava esperando isso bastante tempo no Expresso isso daí foi a teimosia realmente do Rodrigo de conseguir fazer acontecer ele funciona mesmo se eu já tiver agrupado as conversas em várias passas assim por exemplo não em várias passas não tem que estar tudo na mesma pass na sequência e realmente vai montando ah tá bom eu acessei aqui aí eu vi que estava faltando uma mensagem ah tá é não realmente em outra pass ele não consegue ah ok beleza valeu é isso então tá bom obrigado gente obrigado Obrigado.